Você tem isso no seu brinquedo? A tensão pode virar câncer. O esmégma é um sebo que pode ser causado pela descamação da pele, excesso de gordura na cabeça do membro ou da lubrificação. Caso não seja limpo, o esmégma cria um ambiente ideal para que fungos, vírus e bactérias se proliferem e causem infecções perigosas e graves. Em casos extremos, a falta de higiene pode provocar até câncer no seu brinquedo. Fique atento! Curte, comente e compartilhe! Fique atento!